Quer ter uma conta 100% upada no GTA V? Adquira agora mesmo com Amorim Mods Ou melhor, eu mais completo conta do GTA V Online para as grandes plataformas Contato dele está na descrição deste vídeo Fala aí rapaziada do canal, beleza? Hoje eu estou aqui trazendo mais um vídeo de PC Builder Simulator, rapaziada Então como a gente tinha acabado naquele dia lá o PCzinho, certo? Então vamos terminá-lo aqui, beleza rapaziada? Então se você está gostando dessa série, já senta o dedo no like Se inscreve no canal, ativa o sininho Passa no canal da rapaziada, está na descrição Meta no canal do Léo de 100 inscritos, beleza rapaziada? Passa lá e coloca hashtag, é hashtag, né? Hashtag, hashtag vim pelo Rian Firmeza rapaziada? Então é isso aí maninho, vamos que vamos Já vamos montar o PC, eu preciso terminar esse PC em dois fucking dias Né? Eu preciso montar ele Então já vamos dar power aqui, já vamos instalar tudo que tem que instalar nele Certo? Que o PC já está pronto, já terminamos já aqui praticamente o PC Certo mano, boladão freneticamente Vamos instalar aqui o virus scanner A gente vai terminar esse PC em um dia Um dia a gente acaba o PC Certo? Já vamos instalar aqui os virus dele Né? Vamos terminar o virus deles Yes, restart now, está dando um boot mega aqui Já está dando aquele piczão, nossa senhora Vamos aqui, virus scanner Vamos dar start scanner Certo? Já estamos aí com 616 616 dólares, né? Se eu não me engano é dólares Vamos desligar o PC Já vamos pegar o PC e vamos levar para o cliente aqui, né? Terminando o PC, meu rei Estamos juntos, que estamos juntos, que estamos juntos E aqui a gente vai coletar mais duzentinho na conta do papai E o PC já foi embora Beleza? Esse aqui que o cara quer uma ROM 3D marker Não vou fazer esse É... Esse aqui é replace monster board Eu não sei o que que é É... Depois eu faço Tudo bem Vou apagar aqui o bagulho da eletricidade Que é para a gente não... Né? Beleza? Beleza? É... Esse já foi Né? Esse aqui de instalar um SATA de 500 GB Já vamos aproveitar que a gente está aqui no PC Já vamos fazer o mesmo esquema que eu sempre faço Já bora comprar Né? Ele está aqui em memory Não, ele está em storage Está aqui O cara que o SATA que o cara quer É esse aqui, ó TheD2Card Já vamos comprar para vir juntinho Beleza, rapaziada? Já vim juntinhos Lindos, maravilhosos Beleza? Já vamos me entender mais um dia aqui Back Eita, o negócio está em trânsito Não chegou meu bagulho ainda Ué, meu bagulho não quer chegar Mas tudo bem Vamos lá Ué, eu não comprei Eu sou burro Não, eu comprei Ué O que aconteceu? Será que ele não veio? Ah, veio Está aqui Beleza O SATA chegou Então já vamos instalar o SATA aqui no PC, né? Vamos lá Ele tem que dar bot? Tem que dar bot Todo PC tem que dar bot, galera Então a gente tem que fazer o seguinte A gente tem que vir aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Vim aqui Né? Já vamos aproveitar aqui, ó Certo? Naquele pique, mano É, eu tenho que instalar o que mesmo? O SATA, né? Aí é o que que eu vim instalar isso aqui Beleza Aí vamos abrir o PC do cara aqui Certo? E vamos fazer o que? É, vamos instalar o SATA Install Cooler Storage Memory Storage Onde que a gente vai instalar isso aqui? Aqui Não É pra instalar, meu filho É por trás? Ah, é nada que é por trás Que chato Beleza Vamos ver se dá pra instalar agora Tem que remover esse bagulho Agora tem que instalar Agora sim Boa Close Uhum Aproveitar aqui Já vamos fazer isso aqui Vamos tirar uma brinde Vamos tirar uma brinde, né, rapaziada? Fala aí Vamos tirar uma brinde, né? Pronto Pronto É, vamos instalar aqui, ó Vamos dar bot no PC do cara Já não precisa de mais nada mesmo Já vamos instalar aqui a GPU dele Né, a GPU dele boladona Naquele pick Ué, install SATA 3GB of better Quer ver que eu comprei errado, mano? Quer ver que eu comprei errado? Fui comprar os bagulhinhos na pressa Acabei me lascando, quer ver? Eu tenho que cabiar o SATA, né, mano? Ah, eu sabia, pô Eu não cabia o SATA Como é que eu vou instalar o bagulho? Agora que eu percebi que tinha alguma coisa errada, né? Poxa Agora que eu percebi Olha o Ué Olha o Ué Como assim? Pera lá Pera aí Como assim? Vem pra lá Vem pra cá O PC tá pronto Belezinha Belezinha O PC já tá, ó No gás No pick, moleque Minha e-mail, né? Vamos pegar a grana Qual que é que eu fiz? Collect Beleza, tô cheio de grana Tô cheio de grana Upgrade Vamos comprar um bagulho de RAM Aqui já Shop Vamos comprar aqui o Memory Ele quer um 16 de RAM Só que ele não quer Não quer DDR4 Ele não falou o que ele quer, né? Então a gente vai ter que ADD tocard ADD tocard Tá aí, ó A gente tem que comprar duas unidades De 16 RAM Vamos lá, né? Aí chegou os dois Que eu precisava E o PC Pra dar upgrade Nossa, esse PC é máquina, mano Eu queria Esse PC aqui Não, ele não parece o meu não Nada a ver Acho que esse PC Eu não vou achar um PC igual o meu aqui Porque o meu PC Ele é meio antiguinho Tá ligado? E eu acho que não Não vai ter um PC igual o meu Não é não? Fala aí, quebra Vamos dar uma limpada nesse cooler O cara falou que tá sujo o cooler, né, mano? O cooler não, não Vamos dar uma limpada no PC, né? O cara falou que o PC em si tá sujo, ó É da cooler máximo Paga um pau nesse gabinete, velho Paga um pau em todos os gabinetes, na verdade, velho O que que tá sujo? Ah, não Nada a ver de sujeira Eu aqui, olha que limpando o PC Você não tem nada a ver de sujeira Beleza, garoto Bom, já vamos Fazer o seguinte Já vamos tá aqui, né Já vamos instalar a memória Ui, fodeu Ah, tem que abrir o clipe, né, rapaziada Pra você ver Mano Isso aqui É um dos melhores jogos que eu já vi na minha vida, velho Que jogo bacana Você vê, mano É igualzinho na vida real Tem que abrir o clipe Tem que, mano É impecavelmente igual, velho Tem que abrir o clipe Eu já fiz curso de montagem e manutenção de PC Por isso que eu já manjo um pouquinho das besas Porque, né Que a gente já manja Vamos instalar aqui a parte de coisa E é isso aí, rapaziada Acabamos mais uma, né Isso aqui não tem coisa É só encaixado da cooler master Muito bom isso aqui Beleza? Isso aqui que a cooler master fez Pra não ficar desmontando peça É muito boa Parabéns, cooler master E tá aqui, mano Se liga Deixa eu pegar aqui Deixa eu coletar Já tô com mil e poucos dólares É, eu vou deixar mais pro próximo vídeo, rapaziada Então, se você gostou dessa série aqui, mano Senta o dedo no like Se inscreve no canal Ativa o sininho Beleza? Passa aí no canal da rapaziada Que tá na descrição Saca? Beleza? Passa no canal da rapaziada Que tá na descrição Meta no canal do Leonardo De 100 Não de 100, não 900 inscritos Passa lá Se inscreve Coloca a hashtag Vim pelo Rian Beleza? Valeu Falou E fui Dá um salve, Léo Salve Frau Fui O começo foi difícil Só tinha um notebook Foco, força e fé E muita atitude Um microfone velho Pra dar aqueles hacks E muita paciência Pra aguentar a zoação dos moleques Ele zoava Só sabia da risada Falava que os meus trampos Só rendia palhaçada Mas graças às palhaçadas Hoje são 500k De inscritos E até quem me criticou Tá vindo me elogiar